Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Daiane Brasil, uma louca na cozinha. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente, não é uma receita, mas sim um vídeo para tirar dúvidas do meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, tá? Então assim, eu comecei o meu canal já tendo um vídeo que foi do sourdough, porque eu dei mudas do meu sourdough, filhotes ou como queiram chamar, para algumas amigas minhas e elas começaram a ter muita dúvida de como fazer a receita que eu estava seguindo. Aí eu resolvi fazer um vídeo porque ia ficar meio longo e não ia conseguir de outra maneira. E aí o pessoal começou a assistir, o pessoal começou a pedir outros vídeos de outras coisas que eu fazia e aí eu criei um canal meu do YouTube Daiane Brasil, uma louca na cozinha. Aí eu voltei hoje aqui para falar para vocês algumas coisas que ficaram daquele vídeo para trás e que são fundamentais no resultado do pão. Eu coloquei fotos de pães que eu tenho feito no Instagram e o pessoal sempre dá bastante like e comenta. Eu falei nossa, acho que alguns comentários é, não consigo fazer esse pão desse jeito. Então eu estou achando que está faltando algumas informações que talvez as pessoas ainda não encontraram a resposta. Então esse vídeo é para tirar essas dúvidas, tá? Vamos falar primeiro da alimentação desse fermento, tá? Por que que eu vou falar da alimentação primeiro? Porque ela é a chave do sucesso do pão. Tá bom gente? A alimentação ela é fundamental nesse pão. Eu alimento o meu, vocês podem ver aqui, super lindo o meu fermento, olha, triplicou de tamanho, eu tô quase tendo que abrir aqui a tampa. Eu alimentei ele ontem meia-noite. Então assim, eu usei nele, spelt flour e farinha branca. A farinha spelt e a branca eu fiz cinquenta por cento de cada, mas vocês podem fazer cinquenta por cento integral, podem fazer cem por cento branca, cem por cento integral. Vocês é que sabem, tá? Eu gosto de alimentar o meu assim. Eu alimento o meu um por um por um, tá? O que que é? Eu pego uma medida do fermento, a mesma de água, a mesma de farinha, tá? Eu tenho alimentado só cinquenta gramas quando eu não vou fazer pão. Nunca coloco o meu na geladeira, porque geralmente eu faço um pão a cada um, dois dias, um dia sim, um dia não, então assim, ou todos os dias. Eu sempre tô fazendo pão, eu não boto na geladeira, porque se eu botar na geladeira, eu tenho que tirar, alimentar e esperar ele ficar ativo novamente. Pode ser na primeira alimentação que o fermento de vocês ative, mas pode levar umas duas alimentações ainda pra ele ativar, depende muito da temperatura, tá? Então eu alimento ele com uma farinha de boa qualidade, não é muito barato essa farinha minha, mas pra alimentar ele, essa é a farinha. Pro pão, eu uso farinha branca, compro cinco quilo, tem que ser uma farinha de alta proteína, tá bom? Farinha pra pão, não farinha pra bolo. Ou seja, aqui a farinha pra bolo, ela é dez por cento proteína. Neste caso, a farinha pra pão, onze ponto cinco, tá? Atrás tá escrito lá naqueles monte de ingrediente, quantas gramas, quanto por cento, enfim, mas é em torno disso, onze, doze, no Brasil até encontra com doze. Aqui já é um pouquinho mais difícil. E assim, uso água mineral, tá? Vocês no Brasil podem usar água de poço, quem tem filtro em qualquer lugar do mundo pode usar água de filtro. Ou, em último caso, ferver a água, que também dá. Já usei também, mas agora eu tô comprando mineral mesmo. Então, assim, se vocês vão alimentar, é um por um por um, né? Tem vários tipos de alimentação, mas vamos começar aqui com o básico, né? Eu não sou padeira, eu comecei com esse pão há pouco tempo, e eu estudei, assim, vídeos de pessoas e acompanhei lives pra entender um pouco como ele funciona e pra mim tá dando certo. Aí, vocês tem que cuidar, assim, alimentou ele, gente, é misturar com vontade, tá? Misture mesmo os ingredientes. Assim, ó, misture, não só larguem e dão duas mexidas, pra ter certeza que misturou tudinho, tá? Então, bata uma lima, que é quase batendo um bolo, quase. Pra mim, tá dando certo. Aí, vocês vão colocar, por exemplo, eu coloquei meia-noite, tá? Agora já são quase meio-dia, já são 12 horas e ele ainda tá no pico de fermentação, gente. Olha que lindeza. Cheia de polhas, entendeu? Esse é o momento ideal pra eu fazer meu pão. Ele tá no máximo dele, tá? Primeira dica, alimentação. Então, cuidado com a alimentação, tem que ser produto de boa qualidade, tá bom? Segundo, temperatura do ambiente. Gente, é de 22 a 26 graus. Mora no Polo Norte, mora no Nordeste. Gente, vamos arrumar um ambiente que fique 22 a 26 graus, tá entendendo? É isso que vão ter que fazer. A minha casa, o ar tá ligado sempre a 22 graus. Então, ele fica aqui na cozinha, perto do ar-condicionado. E tá funcionando pra mim. Se vocês moram num lugar frio e não estão com o ar-condicionado, não tem aquecedor, não tem lareira pra deixar ele pertinho, enrolem num cobertor, coloquem bolsa de água quente dentro de uma caixa térmica, dão o jeito de vocês. E se tá muito quente, vamos fazer o oposto. Temos que esfriar um pouquinho ele, tá? Numa cidade com 30 e poucos graus, ele precisa estar num lugar mais frio. Dependendo até na geladeira, na parte mais friazinha ali que tem. Mas eu aconselho a deixar em algum lugar da casa bem frio. Tá bom? Neste caso. Vamos pensar assim. Vocês conhecem a temperatura da casa de vocês? Vocês conhecem o ambiente que vocês estão? O lugar que vai estar de 22 a 26 graus. Ou podem ter aqueles termômetros de checar, né, comida, checar a temperatura. Se vocês... né, eu não tenho, mas se vocês quiserem. Temperatura, primeiro ponto. A alimentação, segundo ou vice-versa. Conhecer, tá? Conhecer o que que eu quero dizer pra vocês? Tô parecendo hoje o Jornal do Almoço, gente. Olha, sou cheia das anotações. Conhecer o ambiente que tá favorecendo pra ele e o momento que ele tá no pico. O meu fermento, eu já percebi que depois que eu alimento ele, com 6 horas eu já posso usar ele. E aí, agora, como pode ver, com 12 ele ainda tá no auge. Eu conheço o meu fermento. Se você sabe que o de vocês vai levar mais que 10 horas pra ficar igual o meu, vocês têm que se programar pro pão 10 horas antes de alimentar esse fermento, tá? Porque ele tem que tá nessa maneira. Gente, nós estamos falando de pão sourdough, o pão que eu coloquei no meu canal, tá bom? Porque tem várias receitas. Por exemplo, eu não faço autólise, tá? Se vocês forem ler, tem receitas. Eu não faço as 4 dobras a cada 30 minutos. Eu sigo uma outra receita, tá? Eu já tinha desistido desse pão. Falei com duas amigas minhas que moram na Austrália, que fazem a mesma receita. Me falaram, Daiane, é super fácil. E eu duvidei. Aí elas me passaram e realmente a receita que eu compartilhei com vocês, que venho de outra pessoa, funciona. E não precisa fazer todas essas dobras nem autólise, tá? Talvez fique um pouco diferente? Talvez. Mas eu estou super satisfeita com o resultado dentro das minhas condições. Porque esse é um pão que exige preparo. Vocês têm que se preparar pra ele. Ele exige... Não é bem a palavra preparo. Ele exige um cronograma, né? Que vocês não podem... Não vou fazer um pão. Daqui a duas horas eu tenho ele. Não. Eu vou fazer um pão hoje de noite pra assar amanhã de manhã. Ou eu vou fazer um pão hoje de manhã pra assar ele de noite. Entenderam? Não pode ser no meio desse jeito. Então, vocês vão ter que... Planejamento é o nome. Não tem que ter planejamento, tá? Como que sabe que dá pra usar? Bom, já vi que ele bombou e ele não começou a descer. Porque quando ele começar a descer, vocês vão ver que a marquinha que ele bombou ali, né? Que ele tá no auge dele. Ele começar a descer, vocês vão ver a marquinha disso ir diminuindo. Então, ele tem que ser antes disso. Agora ele tá ideal. Qual a outra maneira de saber? Pegue um pouquinho de água e coloque um pouquinho do fermento. Ele vai flutuar na hora. Flutuou, perfeito pra usar no pão. Então, esse é um cuidado importantíssimo. O segundo, vamos fazer um pão? Vamos. Olhar lá na minha receita. 500 gramas de farinha, 350 de água pra 50 de fermento. Primeiro lugar, vamos pesar tudo isso daí, gente. Não é no olho, não, tá? Outro. O meu vai 50 gramas desse fermento. Faz diferença? Faz. Minha receita é com 350 de água pra 50 de fermento e 500 de farinha. Então, assim, 50 gramas porque ele fica em temperatura ambiente por mais ou menos de 10 a 12, 14 horas, tá? Depende do ambiente de vocês. Esse é um pão totalmente dependente desse ambiente, tá? Como eu sei que a minha temperatura é de 22 graus, eu conheço o meu ambiente. O meu pão leva pra fermentação de 10 a 12 horas, tá? Mas já ficou até 14 horas. Ele não baixou, ele tava lá bonito, perfeito, pronto pra assar. O que que eu vou fazer? Deixei o tempo necessário pra ele dobrar de volume, vi bastante bolhas nele, ou deixei ele a noite inteira, enfim. 50 gramas do meu fermento para temperatura ambiente toda noite ou 10 horas, 12 horas durante o dia, tá? Outra coisa, na hora que vocês verem que ele tá pronto, que a gente vai virar na bancada e fazer a dobra pra montar a estrutura de bolinha, o shape da bola, o que que a gente faz? Farinha, não precisa botar um monte, mas em farinha ali. A minha bancada é pedra, então eu tenho que botar um pouquinho mais porque é ruim de manusear aqui. Virou ali, limpou, virou a massa. Gente, não é pra ficar sovando a bicha lá. O negócio é pra vocês simplesmente montarem o formato bolinha, tá? Não é pra ficar sovando, é uma dobra, porque ela vai se esparramar, tá? Então vocês vão fazer uma dobra, tá? E se necessário outra pra deixar ali bolinha. Virem ela e aí comecem a bolear, tá? Formar aquela bolinha que a gente tava... Que dá pra ver no vídeo. Enfim, ali é pouco manuseio. Já tem ar na massa e a gente não quer perder isso, tá bom? Então manusear o mínimo possível na massa. E outra coisa, não é violentamente, é delicadamente. Até a dobra é delicadamente. A gente não tem que botar força em nada aqui, tá? E na hora, eu faço assim, eu tento bolear assim, né? Mas muita gente bolear assim, ó. Vira a massa e vai puxando. Ah, isso eu não sei se você vai conseguir ver aqui. Mas enfim, formando a bolinha, ficando bonitinha. Ali virou em cima daquele pano com farinha que eu mostrei dentro de uma bacia de vocês, tá? Farinha, gente. Vamos botar farinha ali. A farinha não é pra ser acrescentada na massa, mas ali pra não grudar pode, tá bom? Outra coisa, é uma hora de descanso em temperatura ambiente. Se vocês passarem disso, é bem provável que a umidade do pão grude naquela farinha e grude no tecido. Aí vocês vão precisar molhar a mão de vocês e esburrifar a água em cima pra que solte a massa do tecido, tá bom? Já aconteceu isso comigo. Então, assim, uma hora pra mim é ideal. Eu viro ele, coloco a farinha bem... com boa quantia e ele não gruda, tá? Quando vocês virarem ele, tá, gente? O forno de vocês já deve estar mais ou menos uns 15 a 20 minutos pré-aquecido a 250 graus com a panela dentro e tampa. Então, bem quente essa panela, tá? Aí, quando vocês virarem ele no papel alumínio, no papel manteiga, que nem eu faço, vocês virem, né, pegam uma forma, virem ele, é a hora do corte, tá, gente? Vocês podem até pegar com um pincelzinho e tirar o excesso de farinha se quiser. Eu não faço, por isso que o meu é tão branquinho de farinha em cima, tá? Aí, na hora do corte, gente, eu tenho uma faca bem afiada e eu afio ela sempre antes de cortar meu pão. Então, assim, ou vocês usem uma navalha, ou vocês usem um estilete, não sei, lâmina, não sei. Alguma coisa bem afiada. Eu afio a minha faca. Corte. Preciso, tá? Vai dar aquela abrida no pão, assim, bem bonita. Outra coisa, se a gente faz corte lateral, faz a cruz, o corte tem que ser feito. Ele é importante. Não precisa ir tão fundo, tá, pra abrir o pão ao meio. Mas vocês têm que cortar a primeira película que criou no pão daquele descanso. Porque é importante pra massa expandir, crescer e sair um pouco do vapor ali dentro, cozinhando, enfim. É um processo aí, né, a gente já sabe assar. É importante. 20 minutos iniciais com a tampa fechada. Tem que ter tampa fechada, tá bom? Não precisa ser panela de ferro, agora eu uso uma outra panela aqui. Mas tem que ter tampa. Tem que arrumar uma tampa aí. O resultado realmente é maravilhoso. E depois de 20 minutos, tirar a tampa. Aí, mais 20 minutos, ele é 200 graus. Baixar aí de 250 pra 200. Tá bom? Então, outra coisa, tirou, coloquem em algum lugar que ele não fique transpirando, tá, gente? Coloquem numa grade, não sei, o escorredor ao contrário, eu não sei. Alguma coisa com buraquinhos pra que esse ar saia naturalmente e não crie suor, tá bom? É importante um descanso de 30 a 40 minutos antes de cortar esse pão. Senão vocês vão achar que não assou, entendeu? Esse efeito fica, ele fica papa dentro, parece que não assou. Isso aconteceu comigo. E todo mundo já me falou que é a mesma coisa. Então, vamos esperar, esperar esse pão. Ele é maravilhoso e ele vai ficar maravilhoso depois de 40 minutos, tá bom? Divino. Essa é a minha receita. Vocês vão encontrar muitas receitas na internet. Vocês podem adicionar sementes, pode adicionar nuts, que a gente chama, né, oleaginosas ou amêndoas e coisas assim, enfim. Vocês podem adicionar cacau, tem um monte de receita, tá? Eu já adicionei semente de girassol e semente de abóbora com pedacinhos de figo, eu acho que foi. Então, quando vocês adicionarem, assim, por exemplo, um figo, uma uva passas... O que mais? Qual que é o outro da... Ai, não me lembro agora o nome do Nelta. Sempre coloquem ela um pouquinho na água e aí depois tirem essa água e piquem pra adicionar no pão. E as sementes, eu também coloco junto no finalzinho na água ali só pra lavar ela, deixar ela umidazinha. Não sei, o efeito dá certo, minha amiga me deu essa dica e eu sigo, tá bom? Aí vocês vão adicionar em que momento, né, Dairani? Que momento? Aquele lá no início do vídeo, que vocês misturaram farinha, água e fermento, deixaram 30 minutos ou até uma hora, pegam ele e vocês vão poder fazer a primeira dobra antes do descanso longo de 12, tá? Mais ou menos 12 horas, tá? Ali, naquele momento da dobra e a única dobra que a gente vai fazer antes das 12 horas, eu não faço as 4 dobras de 30 minutos cada, cada 30 minutos em 2 horas, eu não faço. Essa é a receita que eu sigo, tá bom? Então, nessa única dobra, vocês vão adicionar ali, adicionar ali as sementes que vocês quiserem, tá? Muito cuidado, se vocês adicionarem demais, vai interferir na umidade do pão, a quantidade de água que a gente usou, tá? Então, a minha receita é pra um pão de farinha branca, eu não estou usando sementes. Se usarem, meio copo de sementes seria o ideal, tá? Ou meio copo de amêndoas, enfim. Sempre umedecidas um pouco em água, tá bom? Pra ela, até o sabor ficar melhor no pão. Não ela já direto seca, tá bom? Acho que era isso, né, gente? Eu acho que bastante dica importante que vocês talvez não estão fazendo, por isso que vocês vão estar tão bonitinho, tão certinho. Fermento, importantíssimo, a alimentação dele tem que ser top, tá? O meu fermento chama por chá. Beijo por chá, sou tua fã. Então, o por chá aqui tá bem alimentado. E detalhe, vocês têm que seguir as regras da receita que vocês estão fazendo, tá bom? É importante isso. Até vocês terem conhecimento, né? Mas aqui nós estamos falando com gente que nem eu, que começou há pouco com esse pão. E que é um pão bom, certo, sem trabalho. Eu adoro essa receita, funciona pra mim. Porque eu começo ela à noite, meia horinha ali, eu já tenho que fazer uma dobra. Acabou ali, deixo em temperatura ambiente, não preciso ir pra geladeira. No outro dia que eu acordo, já tá bombando o meu pão. Eu já tiro o larga na bancada, dou aquela manuseada, né? Aquela dobra pra formar a bolinha só. Talvez vocês estão manuseando demais o pão. Acho até que no vídeo eu fiz um pouquinho a mais ainda, talvez, do que precisasse, tá, gente? Pra vocês verem que pode diminuir ainda, tá? Então, fez a dobra, formou a bolinha, fica formando a bolinha ali, que vocês viram que já tá mais lisinho em cima, bonitinho. Já larga na bol de vocês, na forminha redonda que vocês tiverem. O banetom, que tem gente que compra, eu não comprei. Com paninho de prato, enfim. Qualquer tecido ali, enfarinhado, tá? Pode caprichar ali na farinha, que é pra não grudar. Outro detalhe importante na hora de cortar, então eu viro, corto, ou corto, e já vai pra panela e já vai pro forno, tá? Então, ali criou a película, cortei a película. Um corte preciso, que daí vocês vão ver aquele efeito bonito, abrindo, lindo. Esse pão é saúde. Esse pão é vida. Tu sabe os ingredientes que tem nele e ele bem feito. Eu, aqui em casa, não faço mais outro pão. A gente não compra mais pão, tá bom? Qualquer dúvida, a gente, sigam lá, eu no Instagram, da Yane Brasil, uma louca na cozinha. Aqui, perguntem, compartilhem, comentem, tá bom? E deixem no joinha se vocês gostaram, tá bom, gente? Obrigado! E aí O que é isso?